Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por R$ 699, categoria A e B. As investigações já vinham acontecendo há cerca de seis meses. As equipes policiais foram distribuídas nas zonas sul, norte e sudeste para darem cumprimentos a oito mandados de prisão e doze de busca e apreensão. A operação resultou na apreensão de quatro motos, três carros, entre eles um táxi, 700 papelotes de cocaína, além de combustível e cerca de R$ 8 mil em dinheiro. Este elemento que foi preso aqui, em outra abordagem que nós fizemos, porque você sabe que a polícia trabalha com inteligência, em outra abordagem que nós fizemos, e não encontramos a droga, porque a droga estava escondida aonde? Dentro dos tênis dele. Aí ele ainda quando a gente saiu, ele saiu dizendo, olha, graças a Deus, eles não encontraram a droga, porque estava escondido dentro do tênis. Mas aí a gente trabalha com ele, deixamos ele aumentar o número de droga e hoje, olha aí, o tanto de droga que encontramos com ele e já com o papel dele, com o mandado de prisão. Todos eles estão com advogados aí para defender, que é o correto. Todo preso é o direito que tem de ter seu defensor. Está aí, os direitos deles serão preservados, agora a polícia trabalha com elementos. E não tenho dúvida que amanhã todos eles estão aonde? Na audiência de custódia. E as prisões deles vão ser tudo o que? Transformado em preventiva. E tudo que nós estamos aprendendo aqui, nós estamos pedindo ao Poder Judiciário para que seja liberado. Porque esses carros e motos são utilizados e são comprados com o dinheiro proveniente das drogas. De acordo com informações da polícia, você então que vem liderando toda essa organização criminosa no mundo do tráfico. Todo esse entorpecente. De onde que você consegue trazer para o mercado do tráfico aqui de Teresina? Você não gostaria de falar alguma coisa, Maurinho? Há quanto tempo, então, você vem trabalhando aí com o tráfico de drogas? Quantas pessoas fazem parte aí da sua equipe, então? A polícia encontrou, não só na sua residência, como também na residência de outras pessoas que têm ligação com você. Foram pelo menos seis meses de investigações. Você não gostaria de falar, pelo menos, alguma coisa em sua defesa? Uma mulher e sete homens foram presos. Maurício Nascimento Silva, suspeito de liderar a organização e também a esposa dele, Geogete Alencar. Além de Leandro Henrique de Carvalho Freitas. Derivaldo da Silva Santos. Célio Moura Dias dos Santos. Bruno Sérgio Melo Pereira. Próculo Vito da Silva. E Amandio Rodrigues dos Santos Filho, conhecido como Suf. Todas as pessoas presas na operação foram conduzidas aqui para a sede da DEPRE, a Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão Entorpecente. No momento em que os policiais chegaram em um dos endereços, eles encontraram uma jovem que diz ser garota de programa. A polícia agora investiga se ela vinha tendo envolvimento com o tráfico de drogas ou se ela estava realmente apenas fazendo os seus trabalhos. Esse pessoal recebe a droga do Maurino. O Vito, o Bruno, trabalham diretamente para o Maurino vendendo droga na região do Disseu. O Célio, que é um rapaz que anda ali nas melhores baladas de Teresina, ele distribui a droga para outras duas pessoas, dentre elas o Sufi, que foi apreendida essa cocaína aqui, dinheiro. E aí, durante esses seis meses de investigação, nós conseguimos elementos de prova contra nove pessoas, contra as quais foram decretadas nove prisões temporárias e deu positivo em todos os alvos dos mandatos de prisão temporária.